Desculpem, bom dia para todos. Eu sou Silvana Lai e sou diretora de acesso e assuntos públicos de FIFARMA. A FIFARMA é a Federação Latino-Americana da Indústria Farmacêutica e Inovação e hoje é um prazer estar aqui dando as boas-vindas a este webinar sobre impactos socioeconômicos das doenças na América Latina. Antes de começar, quero comentar que este webinar conta com tradução simultânea em inglês, português e espanhol. Vocês podem escolher o idioma de sua preferência aí na barra embaixo, onde está o mundinho, e escolher o idioma de sua preferência. Também os convidamos a deixar as suas perguntas e comentários na seção de perguntas e respostas que se encontra aí no menu da parte inferior da sua tela. Queria comentar também que uma das prioridades de FIFARMA é gerar estudos que sejam úteis para todos os atores do ecossistema de saúde da região, sempre com o objetivo de identificar e compreender os objetivos e oportunidades que temos na América Latina. Nós reconhecemos a importância de ter dados atualizados que permitem revisar o desempenho em diferentes temas de relevância para a saúde. Em termos gerais, FIFARMA geramos um estudo para identificar ações concretas e, como todos, todos os setores de saúde podemos trabalhar de maneira articulada. agora eu tenho a inovação em FIFARMA e políticas em saúde para a nova artes na América Latina. Alejandro, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Obrigada, Silvia. É um prazer estar aqui hoje com vocês e vamos ter uma reunião muito enriquecedora. Por que estamos aqui? Como a Silvia já mencionou, em FIFARMA nós estamos comprometidos em trazer inovação ao nosso sistema de saúde e um desses é como damos visibilidade ao redor do status da inovação ao longo da América Latina. E é por isso que temos o Instituto DCI-O, é o CDO. Vamos falar sobre a visibilidade ao redor da carga socioeconômica das doenças na América Latina. Também decidimos investigar sobre seis doenças que estão esperando o indicador de espera que nós temos. Desde aí, temos realizado essa investigação durante os últimos seis meses e já temos os resultados desta, que são, basicamente, e que nos dão uma ideia de como essas doenças causam impacto nos nossos países. e sobre a importância, sobre o que precisamos para adotar essa inovação, para abordar esses problemas que encontramos na saúde. E, sem mais, então, eu vou passar a palavra ao nosso estimado Denis Oswald, que é o diretor, e vamos, ao longo da apresentação, vamos pedir que vocês escrevam as suas perguntas e, no final, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, onde, logicamente, vamos aproveitar esses comentários depois da apresentação. Muito obrigada a todos por estar aqui. Obrigada a todos por estar aqui hoje. Obrigada, Alejandro. Bom dia. Na América Latina. Obrigada a todos no lugar onde se encontrem da América Latina. É um grande prazer estar aqui, em nome de FIFARMA, e estou muito agradecida por toda a equipe que nos tem dado muito apoio e também agradeço a minha equipe que tem trabalhado muito nos últimos meses para produzir e preparar esses resultados, e estou muito feliz de que a Carla possa apresentar esses slides. Depois eu vou falar um pouco sobre esse estudo, que é único e tão importante para a região, e porque cria tanto espaço para realizar ações. Todos estamos pensando na saúde, se pensamos, com frequência se vê como como se consome esse dinheiro nesse setor social. Isso é um problema para a sociedade, porque temos muitos gastos, muitas despesas. Eu acho que este é o argumento errado. Simplesmente temos um motor de inovação em crescimento na área da saúde. Temos que mudar essas perspectivas, e esse estudo vai nos ajudar, porque temos que identificar se pensamos em saúde, qual é o retorno deste investimento. E esta é a razão pela qual começamos há dois anos atrás, juntamente com FIFARMA e outras instituições, com o IFOR. Desenvolvemos uma associação para escrever um paper que disse que não podemos medir, não podemos chegar a uma solução. temos que dar a forma, mudar o sistema de saúde no mundo e as métricas para medir essa economia. Então, o impacto disto é, isto impacta no PIB local, em cada país. E dentro do sistema de saúde, com todos os investimentos, vocês são os únicos setores no mundo que estão criando melhor saúde, maior produtividade, maior crescimento, maior inovação. E é por isso que eu quero dar o marco. Essas são cifras dos diferentes países. e somente quero mostrar que o Brasil, que com 9,6% de gastos, 9,6% de investimentos em saúde, porque eu gosto de ter essa ideia, ter este impacto econômico, ter, isto é, também sem incluir os efeitos sobre os setores adjacentes e a melhora na saúde. Então, para uma economia pequena, é inteligente ter este sistema de saúde. E aqui vamos falar sobre os pontos sugeridos para essas métricas. Essas são as que devemos ter para poder medir o retorno do investimento em saúde. E a primeira coisa que temos que fazer é medir onde estão os custos, qual é a carga socioeconômica, e isso faz parte dos resultados que vamos ouvir daqui a pouco. A segunda parte é que temos que medir o impacto do investimento em saúde e na capacidade humana e social, e o impacto social em inovação, o impacto social em integração. E o terceiro é que há uma dimensão econômica que, como já reportamos, como já reportei antes, este é o meu último slide. E eu vou passar a palavra a Carlos, que ele vai apresentar os resultados. Temos resultados junto a... Aqui, a essa bolha da saúde. É inteligente investir na saúde, porque essa é uma... É uma reta para obter uma retroalimentação de qualidade. Se você é inteligente nos sistemas, processos de inovação, processo, vamos criar uma melhor saúde e vamos criar maior produtividade, criar também umas melhores riquezas, e isso também vai criar também melhores espaços. E depois poderemos investir novamente com isso para fechar esse ciclo. Mas para poder fazer isso, para saber exatamente onde investir, onde investir, devemos saber onde está a maior carga socioeconômica. Agora eu vou passar para a Carla, que ela vai falar em espanhol. Eu só gostaria de destacar uma coisa que você mencionou. Este é o primeiro estudo na América Latina, um estudo desse tipo. É um estudo único, realizado em oito países. Então, muito obrigada por essa introdução. Agora vamos passar a palavra a Carla Hernández Villafuerte. Carla tem mais de 15 anos de trabalho e de experiência na economia de saúde. Ela tem um PH em saúde na Alemanha e ela se especializou também em econometria. De fato, Carla vem da América Latina, de Costa Rica, e por isso temos esse interesse em investir nesta região. Muito obrigada por estar aqui, Carla. Bom, eu adoro estar aqui para poder apresentar essa análise que fizemos nos últimos meses, porque isso dá uma ideia clara da importância do setor saúde de... Então, qual é a ideia do estudo que eu trago aqui? O que queremos analisar é o que chamamos socioeconomia ou carga socioeconômica. E isso está baseado na ideia de como estamos utilizando o capital humano e como isso se vê afetado quando os pacientes sofrem de doenças. Então, quando temos... Quando vemos que as pessoas sofrem de alguma doença, o primeiro que vamos fazer é que eles vão reduzir a sua produtividade. E quando isso acontece, o que temos, vemos que diminui também essa oferta de trabalho no país. Então, quais são os efeitos de diminuir essa oferta? Então, o que eu vou apresentar hoje é como medimos, mas antes de ir aos resultados, gostaríamos de enfatizar por que é importante conhecer essa carga socioeconômica das doenças nos nossos países. Primeiro que tudo, essa carga socioeconômica se vê refletida. E a primeira coisa que fazemos é que faz mais lento o crescimento econômico. Em alguns casos, inclusive, pode parar o crescimento econômico nos nossos países. Por quê? Primeiro, o que temos na América Latina é isto que não é tão fácil conseguir trabalhadores qualificados para essas exposições. Quando esses trabalhadores sofrem de algumas doenças, vemos que ainda é mais difícil ocupar certos lugares, diminuindo o rendimento econômico. E enfraçamos nossos países. Por outro lado, as doenças mais importantes na América Latina já não são aquelas que afetam as pessoas mais velhas, mas que estão também afetando os trabalhadores ou as pessoas em geral. Como vocês podem ver aqui, muitos tipos de câncer, algumas doenças cardiovasculares, estamos reduzindo essa produtividade no grupo de idade mais produtivo. Outra coisa muito importante é que a América Latina está vendo uma mudança demográfica, vendo que essas sociedades estão envelhecendo e uma porção menor de trabalhadores está mantendo uma proporção maior de pessoas mais velhas. Alguns dados sugerem que para 2080 serão mais ou menos 20% ou 30% da população na América Latina por cima dos 65 anos. Então, o que acontece aqui? Primeiro que tudo, se essas populações na idade de trabalho têm este nível baixo de saúde, vamos ter, ver que essa oferta de trabalho não vai ser muito estável. e isso vai afetar o nosso crescimento econômico também, e como eu já mencionei antes, com essa possibilidade de inovação. Outra coisa importante é que para atacar estes efeitos que eu já mencionei, essas políticas provavelmente estarão mais inclinadas até essa idade de pensão. essa possibilidade da sociedade de ter adultos mais velhos mais saudáveis e que possam compensar esta falta de trabalhadores nessa atividade de trabalho. Outra coisa muito importante que não só tem que ver com o crescimento econômico, mas que tem que ver também com o fato de que esta redução na oferta de trabalho cria iniquidades. Primeiro, por exemplo, as doenças mais comuns, cardiovasculares, câncer, etc., ocorrem principalmente nos grupos mais pobres da população, criando mais iniquidades e reduzindo os ingressos nestes estratos sociais. E, na América Latina, uma coisa muito importante é que uma boa parte da população gasta dinheiro do seu bolso para poder ter acesso aos medicamentos. Isto causa uma grande redução no acesso à saúde. Outra coisa é o efeito geracional. Quando uma família vê a produtividade dos seus ingressos reduzidos, não vai ter suficiente dinheiro para investir em uma futura geração. Isso vai reduzir as possibilidades de melhores trabalhos, de sair desse círculo de pobreza para futuras gerações. Na América Latina, outra coisa, quando falando de iniquidades, que é fundamental esse trabalho informal, aqui, como vocês podem ver, eu acho que aqui está marcado, que podem ver os países que vamos ver hoje, o trabalho informal representa uma porcentagem importante. mais ou menos 30% no Chile e quase 70% no Peru. Os trabalhadores informais ou o setor informal reconhecem que é menos produtivo. E não é porque essas pessoas trabalhem menos, é porque há menos economia de escala, porque as pessoas que trabalham têm diferentes nível de educações menores e assim reduzem a produtividade no trabalho informal menor. E se somamos o fato de que existe essa desigualdade em saúde para os trabalhadores informais, isso se torna um setor da carga social e econômica. Eles são os que pedem os trabalhos mais fáceis e que vai ser mais difícil voltar a recuperá-los. Isto era para contar por que essa carga socioeconômica, por que conhecer o valor dessa carga socioeconômica é importante. Uma vez que conhecemos o que podemos fazer com eles? Primeiro, reconhecer que existe essa carga socioeconômica e saber que quando investimos em saúde reduzimos a carga socioeconômica e não só melhoramos a saúde das pessoas, mas também a saúde econômica do país. Qual é o valor dessa redução em saúde a nível econômico? Esta é a primeira pergunta. A outra pergunta também que vamos explorar é quais são as áreas de saúde ou as doenças que geram uma maior carga econômica. E quando entendemos essas duas coisas, vemos que temos melhores armas para criar melhores políticas de saúde com diferentes elementos, como prevenção, prevenção, tratamento de doenças, que beneficiem também no crescimento nos nossos países. E essa informação serve não somente para o setor saúde, mas também para entender que o que localizamos ou o que colocamos aqui no setor saúde vai voltar outra vez como investimento na economia. Como o Denis já mencionou, o problema é dos últimos tempos é que o setor de saúde é como um é como uma maquininha de moedas. Isso é uma parte primordial para manter ativas as nossas economias. Isso como introdução do que eu quero falar hoje e vamos ver qual é a ideia do projeto. Como eu já mencionei, o objetivo principal é pedir essa carga socioeconômica em oito países da América Latina. Essa é a lista que eu tenho aqui, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México e Peru e para certas doenças. Aqui, o que fizemos aqui foi escolher doenças que estão relacionadas com esses três níveis e situadas nessas três categorias divididas por o global burden of disease é o histórico dessas doenças. Nessa mesma classificação que utilizamos quando falamos dos ICD codes é uma classificação diferente, onde o nível mais alto é um parasol maior que cobre, que abrange mais doenças. Outro está aqui, o segundo nível é um pouco mais específico quando falamos de câncer. No terceiro nível, desculpe, teremos câncer de seio, leucemia, e no quarto nível ainda mais específico podemos ver aqui, digamos que leucemia também se classifica aqui no nível quatro. E a ideia aqui era dar uma visão que ver aqui onde o mais agregado o objetivo era ver se realmente tinha uma maior carga socioeconômica do que aquela que vemos nos níveis mais específicos. Escolhemos estas sete doenças que refletem a mortalidade entre os países latino-americanos e que também reflete este interesse especial em termos de política de saúde nos nossos países. Doenças cardiovasculares, neoplasmas, doenças químicas do coração, câncer de seio e migrânia. Este está baseado em anos de vida ajustado por deficiências. Quanto mais alto, pior. E aqui o que diz é qual é a porcentagem estes daqui classificados por qualidade que corresponde a cada uma dessas doenças. Essas azuis são as que têm um maior nível de vida ajustado. Depois vamos ver essas aqui, essas dales que vamos ver. Essas sete doenças, por exemplo, na Argentina representam 40% de dales, no Chile quase 35%, e se vamos aqui por outro lado, no Peru, 28,5%. Agora eu vou falar aqui, muito breve, aqui da metodologia para ver que vocês entendam esses resultados. A primeira coisa que eu quero dizer é que medire de produtividade mais a metodologia é muito diferente do que vão encontrar em qualquer outro estudo. porque apresentamos duas coisas, juntamos o que é essas cadeias de valores, uma análise das cadeias de valores com o conceito de economia da saúde. aqui temos vemos não só os efeitos diretos na economia, mas também o que em inglês se chama spillover effects, é o que eu vou falar na minha apresentação, efeitos spillover. a ideia é que não somente no setor econômico onde as pessoas voltam a trabalhar, há também outros setores diferentes, também vemos não somente o trabalho remunerado, mas medimos também o trabalho, e uma coisa muito importante é que em lugar de medir as perdas de produtividade valorizando uma hora de trabalho, que o paciente não possa trabalhar dentro desse salário aqui, vemos aqui, é isso que se chama o valor agregado, quando uma pessoa agrega a este valor no país, e esta é uma medida que reflete mais a contribuição de um trabalhador no salário, porque o salário reflete também o que acontece na oferta e demanda no mercado de trabalho e com o que o trabalhador está agregando. E esse trabalho foi publicado em diferentes versões e também em outros projetos. Se alguém tem interesse em adquirir a apresentação, nós podemos facilitar isso. Como eu já mencionei, vemos aqui o que era um trabalho remunerado e o trabalho não remunerado. As duas coisas. O trabalho não remunerado, pensamos em tudo aquilo que você não faz na sua casa, tem que contratar algo. Por exemplo, cozinhar, cuidar das crianças, preparar a casa. Se uma pessoa não pode fazer isso, tem que contratar uma terceira pessoa, porque senão não vai poder continuar. Então, essa é uma parte muito importante, porque agrega ao crescimento, dá um valor agregado ao crescimento econômico e também reflete muito o trabalho realizado pelas mulheres, que são as que compartilham, que não são as que compartilham uma proporção mais alta do trabalho remunerado, mas também essas para as pessoas adultas e maiores. outras coisas que falamos dos efeitos diretos e do spillover efeito. Os efeitos diretos, como eu já falei, temos um paciente que se recupera, volta a trabalhar no setor de automóveis. No setor de automóveis tem uma maior oferta de trabalho para e que precisa também de outros, necessita consumir outros serviços também. Isso chamamos efeitos indiretos. Para outros setores, parece que o efeito direto e indireto fazem com que haja mais gente e que e com os ingressos em geral dos países, esses ingressos aumentam e são consumidos em bens para a família e chamamos isso efeitos induzidos. Então, temos efeitos diretos e indiretos induzidos e esses dois juntos diretos e induzidos é o que chamamos spillover efeito. E vamos ver agora os resultados. E, finalmente, para terminar esta parte da metodologia, aqui temos os dois opostos importantes que temos. Como eu já mencionei, aqui tratando de doença, o que se chama eles fornecem o que se chama DALIS, ano de vida ajustado por deficiência. Tem duas partes, uma que reflete a mortalidade, são os anos de vida perdidos, porque uma pessoa morre antes do que tivesse morrido se não sofresse a doença, e os anos de vida ajustados por deficiência. o que reflete a mobilidade? Estes refletem a severidade da doença, quando se reduz, quanto se reduz a qualidade de vida de uma pessoa, um ano, um ano específico, que sofre, ou porque sofre de uma doença particular, esta mortalidade é um pouco diferente. Vemos aqui um primeiro suposto, o primeiro suposto é o capital humano. E aqui assumimos que quando uma pessoa falece, perdemos todos os anos em que aquela pessoa tivesse podido trabalhar até o final da sua vida produtiva. Aqui assumimos que uma pessoa pode produzir um trabalho não remunerado até os 85 anos, ou um trabalho remunerado até os 70 anos. Se alguém morre, perderíamos o trabalho não remunerado, 35 anos de trabalho remunerado, 20. Agora, outra suposição é que falamos, não, um momento, mas no meu país existe um alto nível de desemprego, então, na verdade, o que acontece é que em um ano, o lugar que essa pessoa deixou, o cargo que ela deixou, vai ser substituído por outra pessoa que estava neste grupo de pessoas, e chamamos a isso FCA. Estes são os dois. Vamos ver agora sim. O primeiro é que estas sete doenças custam a cada país custam 3,9% do GDP. Esses são dados de 2022. Agora, vejamos por países. quando vemos isso, aqui, quando vemos vermelho, é quando assumimos que existe essa substituição, já que quando morre alguém, no ano seguinte, esse cargo já foi substituído, já tem outra pessoa no lugar. vemos aqui que na Argentina, o custo dessa doença seria 6,4%. Somente em 2022, e no Peru, que está no outro lado, 2,5%. E podem ver a diferença entre o vermelho e o azul. O azul é quando assumimos todos esses anos de vida que essa pessoa não pôde produzir porque faleceu. Aqui, a diferença na Argentina vai muito mais além. Vamos ver que na Argentina as doenças cardiovasculares e as doenças e os cânceres estão afetando pessoas mais jovens do que em outros países. Então, quer dizer que mais jovens estão morrendo. Então, se nós assumimos que não vai existir uma substituição, vamos perder muitos mais anos na Argentina, que é o que temos de diferente nos outros países. Aqui, também, temos os mesmos resultados em milhões de dólares e vemos que para o Brasil, quando nós temos a parte mais conservadora, que é a parte vermelha, o país perde 77 bilhões de dólares somente em 2022. Ok. Esse outro slide que eu trago é para mostrar a importância do conceito de Spillover Effects. Aqui podemos ver duas das doenças mais importantes que já vimos, eu já vou mostrar os outros gráficos, que é o diabetes e a enxaqueca. O preto apresenta os efeitos diretos, o vermelho os efeitos indiretos, e em azul os efeitos induzidos. Como vocês podem observar aqui, esses Spillover Effects vão de 0,60 0,7 até 1,23 de efeitos diretos. Então, se ignoramos os efeitos Spillover que essas doenças têm na economia, nós estamos ignorando uma parte muito importante do que significa a melhora da saúde desses pacientes para o crescimento econômico em geral. E aqui, outra coisa que vale a pena falar também e reforçar é que apesar de que existe essa conectividade, essa cadeia de valor entre os diferentes setores econômicos, normalmente o que acontece é que as indústrias e as políticas são geradas para o setor dentro do setor, procurando que os empregados dentro do setor sejam mais saudáveis, mas se somente os empregados dentro do setor econômico que estamos analisando sejam mais saudáveis, a indústria em geral não vai poder crescer junto com os demais setores. Bom, agora vamos falar de resultados mais específicos pelos países. Aqui começamos desde 2011 até 2022, aqui vemos a carga socioeconômica para os países mais pequenos da apresentação e cada uma dessas linhas representam uma doença, a cinza representa a enxaqueca, a outra cinza pontilhada é diabetes, essas duas são do nível 4, mas mesmo assim, quando a gente assume que a instituição do outro ano, ou quando por exemplo um ano depois do falecimento do paciente, essas são as duas doenças mais importantes em relação à carga socioeconômica para os países da América Latina, somente no Peru nós vemos que a diabetes está por baixo das doenças cardiovasculares, que é esta linha azul que vocês estão vendo aqui. Outra coisa importante que vocês podem ver é que a diabetes, a carga socioeconômica que ela representa, aumenta em todos os países da América Latina, em todo tempo de estudo que observamos cada ano o nível da carga econômica para o diabetes é muito mais alta. Outra coisa também é uma pequena redução da carga econômica para a enxaqueca, mas aqui temos que levar em conta também que a definição ou o diagnóstico da enxaqueca vem mudando nos últimos anos e está separando um pouco está tendo umas definições mais claras entre a diferença entre enxaqueca e dor de cabeça aguda. E se nós vemos aqui nos maiores países é a mesma história. Então nós temos a enxaqueca e a diabetes os mais importantes com a diabetes crescendo consideravelmente através do tempo. Também é importante observar que os valores da Argentina são muito maiores do que o resto da América Latina e que também temos aqui doenças cardiovasculares também aqui num nível muito alto entre as doenças mais importantes. E também para a Argentina nós temos o aumento do diabetes nos últimos 10 anos e ela tem sido maior do que os outros países da América Latina. O México é um dos poucos países onde durante todo o tempo de estudo o diabetes representou uma carga socioeconômica mais alta. E se observamos aqui rapidamente essa comparação quando vemos em relação à instituição nós vemos um aumento substancial das importâncias das doenças cardiovasculares e neoplasmas quando nós assumimos que não têm substituição. Aqui podemos ver que na Argentina a diferença é ainda maior entre a carga socioeconômica em relação ao câncer e as doenças cardiovasculares. Para o Chile e para o Peru nós também podemos ver que o câncer está em primeiro lugar e na primeira categoria de valor. Muito bem, para terminar com os resultados eu também quero mostrar a vocês o que acontece se nós comparamos um período anterior à pandemia do Covid com o período mais recente de dados que temos. Durante a pandemia nós vemos aqui em vermelho e os dados atuais são a cor azul. Como podem ver a carga socioeconômica não varia muito ela se mantém mais ou menos constante é irrelevante se nós fazemos a mensuração de antes e depois do Covid então não é um efeito do Covid dessa carga socioeconômica importante mas na realidade está afetando os nossos países através do tempo também é interessante observar que essas cores mais claras representam os trabalhos não remunerados e os mais escuros representando os trabalhos remunerados na maioria dos países da América Latina nós vimos que a carga socioeconômica está relacionada mais que tudo ao trabalho remunerado do que ao não remunerado com exceção da Argentina aqui tem um ponto que temos que observar que o fato para medir o trabalho não remunerado nós fazemos pesquisas de como a pessoa gasta o seu tempo então você pergunta para a pessoa quanto que ela usa o trabalho remunerado e quanto não então a gente já sabe que tem um grande número de trabalho informal e uma tendência das pessoas a não responder de forma clara essas pesquisas então nós temos que ressaltar esse ponto e o que eu tenho aqui também ao lado que é para colocar esse que está em milhões de dólares em perspectivas o que temos 2018 a 2022 quais foram as cargas socioeconômicas e como isso se refletiu em número de dias adicionais que teriam que que todas as pessoas teriam que trabalhar em 2000 com mais de 15 anos em 2022 para recuperar essas perdas então na Argentina todos os argentinos com mais de 15 anos em um ano tinham que trabalhar 21 dias mais para poder recuperar o que foi perdido nos 4 anos anteriores 4 ou 5 anos anteriores aqui podemos ver Argentina que está no máximo e Colômbia que tem o menor número de dias mas mesmo assim quando nós vemos em relação à população nós vemos que é claramente impossível poder colocar trabalhar todas essas pessoas para recuperar isso bom e para terminar tenho aqui um resumo dos resultados que nós temos aqui o primeiro em relação a carga socioeconômica ela tem um grande significado para a América Latina de 2018 até 2022 os países perderam entre 12.5 bilhões de dólares Costa Rico até 367 bilhões de dólares no Brasil isso sob uma suposição mais conservadora se vemos a não conservadora nós vimos que perdemos dos 18.8 bilhões até 648 bilhões no Brasil entre os países que estão expostos aqui que tem a maior carga socioeconômica é Argentina Brasil e México especialmente quando vemos em relação monetária e por exemplo Argentina em 2022 perdeu 6.4% desculpem colocou 6.4% do país em gastos em saúde na Argentina em 2022 6.4% do GDP em saúde e se contamos o que ela perdeu em cargos socioeconômicas é quase o mesmo perdeu 6.2% do seu GDP nessas sete doenças e gastou 6.4% do seu GDP em saúde e os resultados mais importantes como eu já comentei nós temos um aumento em relação a diabetes na carreira socioeconômica e em todos os países que analisamos a enxaqueca surge como uma das doenças mais importantes tanto quando assumimos que tem uma substituição como quando não tem uma substituição inclusive quando não tem uma substituição está muito próxima dos níveis das doenças cardiovasculares e neoplasmas as doenças cardiovasculares e neoplasmas também tem uma grande carga socioeconômica e essa carga especialmente é importante quando nós consideramos que não existe uma substituição ou seja quando nós pegamos todos esses anos depois que uma pessoa falece como perda e o que indica isso indica que hoje os efeitos da carga socioeconômica de hoje não afeta somente a nós mas também vão afetar as próximas gerações E finalmente eu quero frisar uma vez mais que esses efeitos spillovers são muito importantes e que este valor essa cadeia de valor produz ou tem um impacto muito relevante quando nós falamos do efeito de diminuir a oferta laboral do país sobre a saúde econômica então nós temos que abrir a nossa mente ter a ideia entender que se nós melhoramos somente um setor nós não vamos ter todos os efeitos que poderíamos ter se nós melhorarmos a saúde dos pacientes dos diferentes campos socioeconômicos e agora para terminar eu quero dizer que aqui o importante é que esses efeitos não tem que ser vistos somente como um gasto hoje mas sim como um investimento para o futuro quando nós temos uma população que está doente nós também temos uma economia doente e se nós pudermos melhorar a saúde da população isso vai ser refletido hoje e também as futuras gerações em relação à economia e o bem-estar que vai ser repartido entre toda a população bom eu acho que esse é o meu resumo muito obrigado pela atenção eu acho que eu passei um pouquinho mais do proposto mas desculpe bom nós continuamos a tempo muito obrigado Carla pela sua apresentação foi incrível e reveladora vamos para a sessão de perguntas e respostas agora nós temos algumas perguntas e eu quero começar com algumas questões técnicas para passar as questões das políticas uma pergunta se vocês mediram o impacto para as pessoas cuidadoras bom por enquanto até agora não medimos isso nesse estudo não está incluído isso o que nós podemos ver aqui é que os resultados que nós temos não reflete 100% a carga socioeconômica que estamos perdendo por essas doenças principalmente quando estamos pensando em um caso de câncer ele tem um alto nível de cuidadores informais que também são muito importantes na América Latina Carla me conectando com isso Carla é possível com base no estudo entender a carga socioeconômica por per capita não 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 está aqui nesses slides porque o tempo é limitado mas a gente não calculou parte disso vocês podem ver nos números de dias que eu mencionei antes o número de dias tem a estimativa vendo o nível per capita o impacto socioeconômico e também levando em consideração a produtividade de cada país obrigado Carla Bom podemos ver outra pergunta então sobre os critérios Alejandro é um dos presidentes do acesso da FIFARMA Bom teve alguns focos multicriteriosos para ver as doenças que íamos incluir certo nessas pesquisas nos estudos não somente a parte da mortalidade e morbidade mas tinham outras nós vamos ver isso no relatório completo que está sendo publicado nesse momento de fato eu acho que a roda de imprensa já estava pronta sobre no estudo da FIFARMA e eu acho que podemos estudar um pouco mais para ver onde podemos avançar para análise ou subanálise desse estudo outra coisa que toca que posso mencionar é que não está aí um estudo integral de todas as doenças mas sim procuramos iniciar uma conversa sobre o tema mas nós temos o interesse de realizar sessões privadas para continuar com toda essa análise agora sim eu vou passar a palavra vou passar ao Denis tem uma pergunta muito interessante aqui quais são os exemplos de políticas públicas que os governos podem implementar para reduzir a carga socioeconômica da doença e o bem-estar geral da população bom para mim é importante não somente para nós em colaboração com todos os membros da FIFARMA não é somente um exercício de modelagem eu acho que é muito mais do que isso e isso pode gerar evidência para apoiar as decisões políticas para que façam o correto se a gente perguntar a qualquer ministro de saúde do mundo ele vai falar sobre o PIB e perguntando quais são as mais importantes doenças do país ele não poderia responder essa pergunta não deveria ser somente um estudo deveria ter aí uma mudança nesse jogo para que todos possamos apoiar e que o governo faça o correto e gere valor e invista na sociedade não importa em que área de doenças estamos falando e tem muitos casos de sucessos por exemplo eu sou alemão eu estou vivendo na Alemanha eu falei com o ministro da saúde em alguns anos e as doenças sobre a doença cardiovascular no mundo e ela era nessa época 4 a 5 fazia 4 a 5 por cento de dano em relação ao PIB quando estávamos falando somente dessas doenças cardiovasculares isso afetava diretamente ao PIB mas depois começamos com umas revisões sobre as doenças cardiovasculares para pessoas de 35 45 e 55 anos então dessa forma nós começamos a fornecer não somente dados mas também começamos a entender como encontramos soluções ao longo desse tempo do paciente começamos temos que trabalhar unidos para ter sistemas mais eficientes e também para reduzir essa carga socioeconômica se pensarmos sobre os efeitos diretos e também o efeito do PIB que é de 9.7 entre esses dois nós temos uma semelhança se se faz um investimento de 1.1 no PIB nós podemos reduzir essa carga e esse 1% é algo muito bom às vezes a gente vê que um país está indo bem então nós temos que aprender as melhores práticas de cada país bom aqui eu tenho um grande número de perguntas e eu gostaria de mencionar primeiro falar para os assistentes que os resultados desse estudo já está publicado na página da FIFARMA em inglês e nos próximos dias vão ser publicados em espanhol e português algumas das questões técnicas já estão incluídas nesse relatório também então o segundo tema para a equipe de logística é que se por favor podem copiar todas as perguntas que nós temos porque não vamos poder respondê-las todas agora mas vamos procurar uma maneira de incluir tudo isso no relatório final ok bom temos uma pergunta da Maria obrigada pela tua pergunta e a pergunta esteve muito presente em todas a parte da América Latina e a resposta é sim e hoje na reunião aqui eu vejo alguns nomes familiares algumas caras conhecidas né alguns rostos conhecidos alguns que estão em diferentes posições e trabalhando com os diferentes governos da América Latina então muito obrigado pelo interesse por nos acompanhar hoje vamos continuar mostrando os resultados de estudos de diferentes lugares e mostrando também outros casos na América Latina e também fora da América Latina também tem outra pergunta para Davi Palacios é como você vê a relevância do envolvimento dos pacientes particularmente a incidência dos pacientes como isso pode contribuir para uma melhor discussão para discutir o impacto da inovação bom eu posso responder Carlos pode ser o paciente é o centro e realmente é importante isso e às vezes eu me pergunto por que não se faz mais investimentos na saúde ou investimentos maiores 80% das pessoas se sentem saudáveis talvez seja por isso e realmente não importa a situação quando já não tem a saúde que acha que tem também pode haver uma sugestão que nós temos que envolver as organizações e os próprios pacientes para que possam investir numa saúde melhor se pensamos nas doenças cardiovasculares e queremos preveni-las então todos sabem o que deve ser feito para isso então se estivermos realmente concentrados nos pacientes nós temos que convocá-los para que apoiem e que não façam parte do problema mas sim que façam parte da solução bom e para adicionar ao que Denis vem falando eu acho que também é importante que seja somente o paciente que seja uma outra grande parte da sociedade nós não queremos partir desse fato de que que o paciente é dependente do cuidado mas também que eles são importantes para o crescimento da economia e só ao se dar conta disso já é uma ferramenta muito importante para a organização dos pacientes obrigada Carla muito na verdade tem outro comentário aqui que vai gerar reações tem um assistente anônimo que menciona a importância de mencionar a perda da produtividade dos cuidadores no caso das doenças raras que pode afetar a população em uma porcentagem considerável tem algum comentário sobre isso? eu acho que para América Latina inglês ou espanhol bom para América Latina é muito importante começando porque na América Latina nós temos mais cuidadores informais do que os formais então o cuidado dos pacientes está sobre as famílias sobretudo sobre as mulheres aonde criamos mais inequidade então tudo o que eu falei no começo aplica também e aplica de uma maneira importante na América Latina para os cuidadores e se nós falamos também de doenças doenças raras nós sabemos que essas doenças raras a maioria delas são genéticas muitas delas estão afetando as crianças e aí tem uma perda importante da produtividade dos pais que são não somente se dedicam a cuidar essas crianças mas também tem uma redução na sua produtividade ao longo da sua vida não somente quando o paciente está doente é criança e tem que investir nessas horas mas também por toda a vida e isso afeta a produtividade a nível nacional e quando falamos de doenças raras a gente acaba pensando em poucos pacientes mas quando você analisa todas elas elas já não são tão raras elas têm uma porcentagem importante na economia e também para a população e há pouca informação a respeito desses trabalhadores informais então essa é uma barreira que nós temos para incorporar de uma forma formal dentro da metodologia pelo menos nessa parte da metodologia porque nós conhecemos muito poucos o quanto esses trabalhadores informais perdem na sua produtividade presente e futura muito obrigada então vamos para a próxima pergunta é para o Denis vamos ver também o comentário do Daniel Lopes o estudo realmente muda as coisas no setor para começar a ver o gasto como um investimento na saúde muito obrigado é uma questão muito interessante Daniel obrigado pelo comentário tem aí um viés da comunidade acadêmica ao redor da evidência também em relação a participação não da indústria e do setor privado a pergunta é como podemos transmitir esses objetivos ao redor da saúde pública como é a sua experiência e que estudo diferente e relevante para os desenhadores de políticas existem bom vocês podem ver que eu sou entusiasta em relação a esse tema porque mudam as coisas na verdade nós estamos mudando as coisas e criando evidência que todos possam entender nós apresentamos algumas dessas ideias em Atlanta e em Atlanta também está falando sobre o valor para a sociedade e o investimento mas se realmente queremos uma mudança nós temos que convencer aos presidentes ao redor do mundo e mostrar a eles evidências e que nós levamos tudo isso muito a sério nós falamos com o pessoal do Brasil da Colômbia sobre isso e esses dados realmente abrem os olhos deles e o próximo passo que temos que dar é sim abrir os olhos mas e a pergunta é e o que então o que consegue o que temos que fazer quais são os passos concretos para reduzir a carga socioeconômica em relação a enxaqueca neoplasia de uma maneira que possamos gerar o impulso e também ter sucesso precoce temos que ver o que aconteceu no passado para ver se agora estamos fazendo um bom trabalho para isso precisamos apenas três orações para explicar esse tema para os tomadores de decisão na área da saúde muito obrigado Denis ele trabalha no Eiford um instituto muito reconhecido não somente na Alemanha mas ao redor do mundo tem uma metodologia muito estricta e é uma das que tem o critério mais rigoroso então queremos agradecer a você Denis e toda a sua equipe por nos falar sobre esses estudos e pesquisas que é muito importante não somente para a América Latina mas para o resto do mundo também muito obrigado a todos e a todas pelas perguntas eu quero passar umas últimas mensagens de encerramento ok primeiro é crítica a palavra do Denis que devemos avançar no giro do cuidado da saúde um fator de custo a um investimento e essa é uma frase muito importante o cuidado da saúde deve ser considerado o impulsor de crescimento da riqueza e da inovação e a segunda mensagem que eu quero transmitir baseada no estudo e Carla muito obrigado é que a América Latina enfrenta uma carga socioeconômica muito significativa relacionada às sete doenças pesquisadas e e tem uma e é uma porcentagem considerável do PIB então e temos muitas em relação aos conservadores e o terceiro é que definitivamente nós devemos trabalhar juntos todas as partes o setor privado público acadêmico todos juntos para buscar formas inovadoras para melhorar a saúde primeiro porque é muito importante para a sociedade paciente e cuidadores e para os sistemas de saúde e também é um estudo que é muito crítico para os nossos países desde um ponto de vista econômico e desenvolvimento então muito obrigado dênis obrigado carla obrigado fifarma também por apoiar esta iniciativa e trabalhar fortemente nesses últimos seis meses para produzir essas pesquisas e estudos muito importantes como eu comentei esses estudos estão disponíveis em inglês e vão estar disponíveis em espanhol e português nos próximos dias na nossa página web então eu quero agradecer a todos os assistentes de hoje então já temos terminamos a nossa reunião sobre esse tema e vamos ter outras daqui para frente então um bom dia a todos onde quer que estejam muito obrigado e um bom dia a todos e um bom dia